Acabando de mim, se eu disser que não digo que não evito, e que só vou afrontar É que eu sou, direitinho, não sou bem direitinho, se eu não sou de acompanhar Vou arrancar sua saia, todo meu caminho, só pra me adorar Quero ver se você tem atitude, se vai parar Se eu sumir dos locais, dos mares, esquinas, ninguém me encontra Sempre vem me sambando, até de madrugada, quem você for acalar É que eu sou, direitinho, não sou bem direitinho, se eu não sou de acompanhar Vou arrancar sua luz e pôr o meu cabelo, só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Chega de fazer fumaça, montar, montar, gente, quero ver se é longe pra me juntar Me fazer sentir mais brilho, a despertar, porque a alma me fazendo suar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar